Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Soava bem, foi ficante, ficou a arriscar, sem medo. Foi mesmo como fazer um cozinhado. Ao início havia dois ingredientes, assim, bastante diferentes. E foi mandar tudo assim um pouco lá para dentro e depois ir afinando as especiarias. Mesmo como se cozinha, não é? Vai-se pondo um bocadinho mais de sal, um bocadinho mais de pimenta. E foi mesmo um processo de... Picante. De cozinhar, sim. É um rio que flui e não sabemos muito bem que rochas vão-nos encontrar. São os dois reportórios, mas ainda mais. E esses dois reportórios de tão transformados, ou esta cachupa, ou este prato, que levou tantos ingredientes, sejam pelos músicos que estão presentes, que acabam por ser outra coisa qualquer. Portanto, isto obviamente que abre portas de futuro para qualquer coisa. Não sabemos muito bem o quê, mas abre portas. Sexta-feira, 19h30, Teatro do Banro Alto, venham ver. Curte o grosso.